O que é PrEP-HIV? A PrEP, profilaxia pré-exposição ao HIV, consiste na tomada diária de um comprimido por pessoas não infectadas pelo HIV. O objetivo é impedir que o vírus causador da AIDS infecte o organismo. A PrEP não é para todos. Ela é indicada para pessoas que tenham maior chance de entrar em contato com o HIV, como trabalhadores do sexo, pessoas que têm relações sexuais sem camisinha com alguém que seja HIV positivo e que não esteja em tratamento, pessoas que fazem uso repetido de PrEP, entre outras situações. A PrEP não protege de outras infecções sexualmente transmissíveis, tais como sífilis, clamídia e gonorreia, e, portanto, deve ser combinada com outras formas de prevenção, como a camisinha. Procure um profissional de saúde e informe-se para saber se você tem indicação para a PrEP.